Eu não vivo sem você Quero logo é te ver Seu amor está em mim, meu bebê O que passou, passou Não aguento essa dor Que fica sem o teu amor Sem palavras pra dizer Que eu não vivo sem você Amor, amor Seu amor, oh, oh, oh 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 Eu não vivo sem ti Eu não vivo sem você Quero logo é te ver Seu amor está em mim, meu bebê O que passou, passou Não aguento essa dor Que fica sem o teu amor Sem palavras pra dizer Que eu não vivo sem você Amor, amor, oh, 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 oh Seu amor, 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 oh, 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 oh Você me conquistou apenas com um sorriso Você do meu lado é tudo que eu preciso Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor dos teus braços Quero você do meu lado enquanto existir Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe ir E você me conquistou, me fez louco de amor Você me ensinou a ser quem eu sou Você me conquistou, me fez louco de amor Você me ensinou a ser quem eu sou Brisa, brisa, brisa Você me conquistou apenas com um sorriso Você do meu lado é tudo que eu preciso Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor dos teus braços Quero você do meu lado enquanto existir Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe ir E você me conquistou, me fez louco de amor Você me ensinou a ser quem eu sou Você me conquistou, me fez louco de amor Você me ensinou a ser quem eu sou Brisa, brisa, brisa Vem, com brisa Foi bem assim, no celular Eu assisti, vou me deixar E quando eu li, eu acabo Ai, meu olho chorou Tanto, tanto que secou Foi só eu te esquecer Pra você aparecer Agora é oi, bebê Agora é meu amor Agora manda o zap e acho no que eu vou Não vai ter boca soltando o gemido alto Não vai ter bota de frente e bota de lado Agora é oi, bebê Agora é meu amor Agora manda o zap e acho no que eu vou Não vai ter boca soltando o gemido alto Não vai ter bota de frente e bota de lado Tu perdeu, tu perdeu quem te amou Tu perdeu, tu perdeu quem te amou Foi bem assim o celular Eu assisti por me deixar E quando eu li, seu acabou Ai, meu olho chorou Tanto, tanto que secou Foi só eu te esquecer Pra você aparecer Agora é oi, bebê, agora é meu amor Agora mano zap achando que eu vou Não vai ter boca soltando o gemido alto Não vai ter bota de frente, bota de lado Agora é oi, bebê, agora é meu amor Agora mano zap achando que eu vou Não vai ter boca soltando o gemido alto Não vai ter bota de frente, bota de lado Tu perdeu, tu perdeu quem te amou Tu perdeu, tu perdeu quem te amou Tu perdeu, tu perdeu, tu perdeu Brisa Se for um pesadelo me acorde Já não aguento mais esse terror Queria nem achar que vai embora E não tá nem aí pro que passou Como um dependente procuro você Ainda não descobri o remédio preçado Preciso de amor, mas você não responde Todo esse sentimento que tenho por você Precuro você Se for um pesadelo me acorde Já não aguento mais esse terror E queria nem achar que vai embora E não tá nem aí pro que passou Como um dependente procuro você Ainda não descobri o remédio preçado Preciso de amor, mas você não responde Todo esse sentimento que tenho por você Como um dependente procuro você Ainda não descobri o remédio preçado Preciso de amor, mas você não responde Todo esse sentimento que tenho por você Procuro você Você não responde Nunca pensei que fosse um dia te amar Sempre sonhei em conquistar seu coração Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Nunca pensei que fosse um dia te amar Sempre sonhei em conquistar seu coração Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Brisa 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 Você chegou Foi como chuva de verão E me levou No fogo quente da paixão Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Meu grande amor Minha estrela É o meu céu É o meu céu Bem, por favor Eu quero provar Do teu amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Brisa 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 Já tô apaixonada, não dá pra esconder Se eu fecho os olhos, só penso em você Oh, love, love meu Corre o bem, fica mais eu Bateu e rolou Era amizade, agora é amor Era amizade, agora é amor Bateu e rolou Era amizade, agora é amor Era amizade, agora é amor Vem, com brisa, está Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh A comitiva já chegou, não te encontrei Oh meu amor, oh meu bebê Galera bruta a se juntar Sou sua vaqueira, quero ser seu pai Parelhão tocando, um vozinho Quero você pra ficar coladinho O sol entrando, ai meu coração Acende a fogueira, é noite de sol Eu e você, meu amor, eu e você, meu amor No chamequinho, vozinho que é top Eu e você, meu amor Você, meu amor No chamequinho, vozinho que é top Eu e você, meu amor Você, meu amor No chamequinho, vozinho que é top Eu e você, meu amor Você, meu amor Vozinho Oh, 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 oh A comitiva já chegou, não te encontrei Oh meu amor, oh meu bebê Galera bruta a se juntar Sou sua vaqueira, quero ser seu pai O bairão tocando, um vozinho Quero você pra ficar coladinho O sol entrando, ai meu coração Acende a fogueira, é noite de sol Eu e você, meu amor Você, meu amor No chamequinho, vozinho que é top Eu e você, meu amor Você, meu amor No chamequinho, vozinho que é top Eu e você, meu amor Você, meu amor No chamequinho, vozinho que é top Eu e você, meu amor Você, meu amor Vozinho Oh, oh, oh Brisa Star Eu não vivo sem você Quero logo é te ver Seu amor está em mim Meu bebê O que passou, passou Não aguento essa dor Que fica sem o teu amor Sem palavras pra dizer Que eu não vivo sem você Amor Amor Seu 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 amor Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Quero logo é te ver Seu amor está em mim Meu bebê O que passou, passou Não aguento essa dor Não aguento essa dor De ficar sem o teu amor Sem palavras Sem palavras pra dizer Que eu não vivo sem você Amor Amor Seu 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 amor Eu não vivo sem você Vem Com brisa Você me conquistou Me fez louco A ser quem eu sou A ser quem eu sou Você me conquistou Me fez louco de amor Você me ensinou Você me ensinou A ser quem eu sou Brisa 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 Você me conquistou Apenas com sonhos Você do meu lado É tudo que eu preciso Sentir o teu beijo molhado Sentir o calão Nos teus braços Quero você do meu lado Enquanto existir Será que amar É pecado Será que isso tudo É capaz Não existir E Você me conquistou Você me conquistou Me fez louco de amor Você me ensinou A ser quem eu sou Você me conquistou Me fez louco de amor Você me ensinou A ser quem eu sou Brisa 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 Vem Com Brisa Star César Você aparecer Agora é oi bebê, agora é meu amor Agora manda o zap achando que eu vou Não vai ter boca soltando gemido alto Não vai ter bota de frente, bota de lado Agora é oi bebê, agora é meu amor Agora manda o zap achando que eu vou Não vai ter boca soltando gemido alto Não vai ter bota de frente, bota de lado Tu perdeu, tu perdeu quem te amou Tu perdeu, tu perdeu, eu te amo Foi bem assim o celular Eu assisti por me deixar E quando eu li, seu acabou Ai, meu olho chorou Tanto, tanto que secou Foi só eu te esquecer Pra você aparecer Agora é oi, bebê Agora é meu amor Agora manda o zap, achando que eu vou Não vai ter boca soltando o gemido alto Não vai ter bota de frente, bota de lado Agora é oi, bebê Agora é oi, amor Agora manda o zap, achando que eu vou Não vai ter boca soltando o gemido alto Não vai ter bota de frente, bota de lado Tu perdeu, tu perdeu, eu te amo Tu perdeu, tu perdeu, eu te amo Tu perdeu, tu perdeu, tu perdeu Brisa Se for um pesadelo, me acorde Já não aguento mais esse terror Queria nem achar que vai embora E não tá nem aí pro que passou Como um independente procuro você Ainda não descobri o remédio preçado Preciso de amor Mas você não responde Todo esse sentimento Que tenho por você Precuro você Se for um pesadelo me acorde Já não aguento mais esse terror Já não aguento mais esse terror Mas você não responde Mas você não responde Todo esse sentimento Que tenho por você Como um independente procuro você Ainda não descobri o remédio preçado Preciso de amor Mas você não responde Todo esse sentimento Que tenho por você Procuro você Eu sou um amor Música Nunca pensei Que fosse um dia te amar Sempre sonhei Em conquistar seu coração Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Nunca pensei Que fosse um dia te amar Sempre sonhei Em conquistar seu coração Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Brisa 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 Você chegou Foi como chuva de verão E me levou No fogo quente da paixão Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Meu grande amor Minha estrela é o meu céu Tem, por favor Eu quero provar do teu mel Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Brisa 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 Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Eu só penso em você Oh, love, love meu Corre, vem, fica mais gel Bateu e rolou Era amizade, agora é amor Era amizade, agora é amor Bateu e rolou Era amizade, agora é amor Era amizade, agora é amor Quando é de verdade, bate logo a saudade Amor, cadê tu? É que sem você, meu céu não fica azul Já tô apaixonada Não dá pra esconder Se eu fecho os olhos, só penso em você Oh, love, love meu Corre, vem, fica mais gel Bateu e rolou Era amizade, agora é amor Era amizade, agora é amor Bateu e rolou Era amizade, agora é amor Era amizade, agora é amor Vem, com brisa Estou a 습, com brisa Estou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gidum 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 Você me ensinou a ser quem eu sou Você me conquistou e fez louco de amor Você me ensinou a ser quem eu sou Brisa, brisa, brisa Vem, com brisa, brisa Foi bem assim, o celular Eu assisti, não me deixei E quando eu li, eu acabo Ai, meu olho chorou Tanto, tanto que secou Foi só eu te esquecer Pra você aparecer Agora é o bebê, agora é meu amor Agora manda o zap achando que eu vou Não vai ter boca soltando o gemido alto Não vai ter bota de frente, bota de lado Agora é o bebê, agora é meu amor Agora manda o zap achando que eu vou Não vai ter boca soltando o gemido alto Não vai ter bota de frente, bota de lado Tu perdeu, tu perdeu quem te amou Tu perdeu, tu perdeu quem te amou Foi bem assim o celular Eu assisti por me deixar E quando eu li, seu acabou Ai meu olho chorou Tanto, tanto que secou Foi só eu te esquecer Pra você aparecer Agora é oi bebê, agora é meu amor Agora mano zap achando que eu vou Não vai ter boca soltando o gemido alto Não vai ter bota de frente, bota de lado Agora é oi bebê, agora é meu amor Agora manda zap achando que eu vou Não vai ter boca soltando o gemido alto Não vai ter bota de frente, bota de lado Tu perdeu, tu perdeu quem te amou Tu perdeu, tu perdeu quem te amou Tu perdeu, tu perdeu, tu perdeu Se for eu não ouvindoよ Tu perdeu, tu perdeu, tu perdeu quem te amou Tu perdeu, tu perdeu, eu vou Tu perdeu, tu perdeu, tu perdeu, tu perdeu quem te amou Tu perdeu, tu perdeu, tu perdeu, tu perdeu, tu perdeuwho ir